A estrada que liga o quilômetro 7 da PR-170 até a estrada do São Rafael enfrentava um problema de falta de pedras. Durante as chuvas, a estrada ficava intransitável e os sitiantes não conseguiam sair de suas propriedades e, muito menos, escoar a safra. Após muitas reivindicações feitas através de nossas matérias, a solicitação foi atendida e a estrada foi revitalizada. Graças a Deus, graças a Deus, até a gente chamou vocês para vir aqui, porque como a gente chamou vocês para reclamar, então agora a gente veio agradecer. A gente veio agradecer o prefeito Maestro, o Luiz Polvani, que na época era o secretário de infraestrutura, com muita briga, com muita luta, com muita cara feia, mas é assim que funciona. Graças a Deus a estrada está empedrada, está bem bonita mesmo. A gente veio aqui que o trabalho foi feito de uma forma bem de qualidade, que foi bem compactado aqui, não tem nenhuma pedra grande, solta, está bem certinho o trabalho aqui. Não, foi bem feito, levantaram a estrada, empedraram, passaram o rolo, você pode ver que pode andar com dia de chuva aqui, que não surge nem o verão do carro. Ficou bonita mesmo a estrada. Valeu a pena, então, fazer a reivindicação para conseguir a estrada arrumada. Com certeza, valeu a pena, e é uma luta da gente, que a gente sofria muito com essa estrada, então agora, graças a Deus, está bem. Marcos, que mora em um sítio nessa estrada há 40 anos, sempre sofreu com a situação precária da via. Agora, com ela revitalizada, facilitou o trajeto para sair ao centro da cidade e escoar a safra. Tipo, a gente mora aqui, eu mesmo moro aqui faz 40 anos, a gente somos antigos aqui, né, e a gente sempre estava sofrendo, né, com essas estradas precárias, tudo, né, sempre cobrando, tudo, né, e graças a Deus, de tanto a gente chamar vocês aí, a reportagem, tudo, né, conseguimos que eles fizessem a estrada, né. Agora, na situação que a estrada está agora, ficou bom para os moradores aqui? Não, sim, agora, graças a Deus, ficou bom, né. Agora, tanto para sair aqui do sítio, como para passar com as máquinas agrícolas aqui, ficou uma situação boa? Sim, sim, agora ficou bom, né, porque, geralmente, antes de empedrar, estava muito ruim, né, porque quando chovia, você tinha que sair pelo grâmetro 7, né, porque por aqui não tinha como sair, né, então, era bem complicado, né, agora não, agora pode sair com chuva e tudo, que não tem problema, né, até depois que terminou aqui, né, que deu uma chuva forte, né, até sair com o carro, né, sair tranquilamente, né. Valeu a pena reivindicar, chamar a TV Cultura aqui, valeu a pena fazer essa reivindicação? Sim, não, com certeza, né, valeu muito a pena, né. Agora, o que os sitiantes pedem, é que a ponte sobre o rio Ribeirão Vermelho receba manutenção. A situação de abandono é visível, com muitas madeiras quebradas e até mesmo buracos, o que pode ocasionar acidentes ali no local. A única coisa que está faltando agora é a ponte, né, que subiu a ponte, a ponte está, né, até ser uma sugestão para o prefeito, se jogasse os dois caminhões de moledo em cima dessa ponte, porque a estrutura de base dela é boa, então já daria, né, tampava esses buracos, já ficava, beleza, já ia melhorar bastante também, porque eu sei que vai demorar para ele fazer essa ponte agora outra vez, né. Então, a gente sabe que é um processo muito longo esse negócio da prefeitura. Então, se ele jogasse os dois caminhões de pedra em cima dessa ponte aqui, já resolvia para nós ficar, beleza, mano. Mas está bom demais, né, já ficou ótimo. A gente está vendo a situação da ponte aqui realmente está precária, né, ela está com um enorme buraco ali no meio, né, até perigoso um carro ficar preso ali, né. Com certeza, com certeza. Carro, bicicleta, até a pé mesmo, se passar ali é perigoso você cair, de moto, né, então é perigoso você cair ali. Então, acho que se jogasse uma pedra ali, ia resolver bem agora, porque fazer a ponte eu acho que não vamos fazer tão já, não. A gente sabe disso, né, que essa estrada aqui demorou uns cinco anos, então essa ponte aqui eu acho que vai demorar mais uns cinco anos. Então, a gente sabe disso, então se jogasse uma pedra em cima aqui já resolvia um negócio para nós. Agora tem a ponte, agora, né, que teria que dar uma arrumada também, né. Eles falaram que vinham reformar, né, mas é complicado, né, é muito burocrático e demora, né. Então a gente quer uma solução meio que rápido, né, porque está arriscado, né, a gente passa de moto, de carro, né, então pode ter algum tipo de acidente ainda, né.